Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. O Sempre Bem está chegando para levar para vocês muita informação de saúde, beleza e qualidade de vida. Hoje a gente vai falar sobre a saúde do homem. Vamos saber quando é o momento certo de procurar um urologista. Também vamos explicar as propriedades dos olhos corporais e mostrar como eles podem hidratar a pele com eficiência. E tem várias outras dicas, gente. O programa de hoje está muito bom, viu? E está só começando. Sempre Bem. Oferecimento. Mertiolate. Onde tem carinho, tem amor. E Nivea Sun. A marca da proteção. Hoje a gente vai começar o Sempre Bem falando diretamente com os homens que assistem ao nosso programa. Como vocês têm cuidado da saúde, hein? A gente vai entender melhor sobre os tabus que envolvem esse tema e saber quando e por que o público masculino deve procurar um urologista. Olha só! Segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia, um em cada sete homens poderá ter câncer de próstata. A estimativa é de mais de 68 mil casos somente em 2018. Um dos fatores para estatísticas tão altas é o diagnóstico tardio. Alguns homens ainda têm o preconceito em realizar os exames de rotina ou simplesmente não se cuidam como deveriam. É o segundo que mais mata o homem. Então só para a gente ter uma ideia, são mais de 60 mil casos novos de câncer por ano no Brasil. Quase de 15 a 16 mil casos de morte por câncer de próstata no nosso país. Isso são dados do Inca. Então assim, é um câncer que mais cedo ou mais tarde você pode se encontrar com ele durante a sua vida. E se você tem a oportunidade, se você não deixar o preconceito de lado, o machismo de lado, são ideias completamente retrógradas, né? E for fazer o seu exame com um urologista, passar no médico, você pode evitar uma tragédia. O homem sempre acha que não vai acontecer com ele, né? A mulher já tem medo que aconteça e tenta prevenir, procurar ajuda. O homem já fica naquele ideário da fortaleza de que não precisa e acredita que não vai acontecer. Então acaba não procurando. Não precisa, tradicionalmente não se faz, não é hábito, não é costume. E aí especificamente sobre o exame do câncer de próstata, tem todos aqueles outros tabus envolvidos. Que desde muito cedo aquela criança, né? Aquele menino vai ouvindo essas brincadeiras, vai achando que aquilo não vai ser legal, vai achando que ali vai causar um problema, que se as pessoas souberem que ele foi fazer, aquilo vai virar piada no grupo. Então, ao invés de se valorizar o cuidado, se usa isso tudo para reforçar uma série de tabus. E aí, realmente afasta o homem do autocuidado. Os problemas que a mulher pode ter ao longo da sua vida são diferentes do homem no teseito da parte genital, sexual, enfim. Então, o homem vai se preocupar mesmo com câncer, câncer de próstata, que é o mais frequente, a partir dos 40, 45, 50 anos. Então não há uma necessidade de vir antes ao urologista, simplesmente para fazer rastreamento, para procurar câncer de próstata. O que ele deve vir antes, mas em uma frequência muito menor do que a mulher, é para fazer uma avaliação sobre quando é adolescente, quando é jovem, sobre doenças sexualmente transmissíveis, falar sobre gravidez, né? Porque quem que fala com um adolescente sobre gravidez? Depois, um pouquinho mais tarde, falar sobre fertilidade ou infertilidade, que seria o problema, né? Fazer uma avaliação. Foi em uma consulta de rotina que Aloysio descobriu que estava com câncer de próstata. Hoje, 21 anos depois, após a cirurgia e o tratamento, ele tenta conscientizar os familiares e amigos a realizarem os exames. Semestralmente, o PSA e o TOC anualmente. Principalmente eu que já tive, não é? Um câncer na próstata, né? Então você tem que ter essas cautelas, sem estar sempre acompanhado. Existe mesmo essa restrição por parte de nós homens, tá entendendo? Mas é um exame fundamental, necessário. Como eu disse, o câncer, ele é muito agressivo da próstata, né? Como a mulher na mama, né? Então é conveniente. Quem quiser se cuidar para ter essa cautela, é conveniente. Se faça não só o PSA semestralmente e o TOC anualmente, né? A partir dos 50 anos, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todo homem faça avaliação anual com o urologista para rastreamento, para tentar diagnosticar um possível tumor na próstata. Para aqueles pacientes que são negros ou que tem alguém na família com problema de câncer de próstata, ele deve começar aos 45. A importância dele ir ao médico, né? O homem ir ao médico é para ele ter logo cuidado desde o início, assim que ele descobrir a doença, algum tipo de doença. Além de eu ter perdido meu pai, já tem, vai fazer nove anos que eu perdi. E foi por causa desse motivo que ele descobriu. Ao fazer o exame, todo ano ele ia fazer o exame do TOC. E quando ele foi fazer uma vez o exame do TOC, deu esse resultado e quando foi perceber, já foi muito, muito, já estava muito avançado. Os exames devem ser frequentes. As chances de cura são maiores quando diagnosticado precocemente. Não tem por que não fazer certo o preconceito, né? Não tem efeito colateral fazer o exame. E o homem, só ressaltando, não deixa de ser mais homem, menos homem, tem mais honra, menos honra, só porque ele fez o exame da próxima. O homem fica com essa imagem de que aguenta tudo, de que é um pilar, de que é forte. E aí, nesse aguentar tudo, uma hora ou outra ele vai sentir que está estremecendo, que pode vir a cair com esse conceito. Então é muito importante abrir. Todos somos humanos, né? O nosso organismo acontece esse tipo de falha e a gente precisa prevenir tudo isso. Pois é, gente, super importante esse tema, né? E amanhã a gente vai conferir a segunda parte dessa reportagem. A gente vai mostrar o papel do urologista na prevenção e no tratamento do câncer de próstata. E agora, que tal saber qual é a mensagem do Pague Menos e Você dessa semana? Eu te mostro já. Confere aí. Assim como eu, você também gosta de comprar os melhores produtos e ainda por cima economizar? Então faça como eu e vem pra Pague Menos. Aqui você encontra tudo quando pensa em saúde e beleza. Vamos ver? Só aqui você encontra linhas completas e exclusivas que fazem parte da marca própria das farmácias Pague Menos. DALF, Amorável, Power Vita, You Life, Genano e Atividay. Todas essas marcas oferecem produtos com preços acessíveis e qualidade comprovada. Então venha hoje mesmo conferir vários itens de cosméticos, perfumaria, higiene pessoal, primeiros socorros, suplementos, aparelhos pra saúde e outros produtos que levam em seus rótulos as marcas próprias das farmácias Pague Menos. Se você busca economia sem abrir mão da qualidade, então já sabe, adquira produtos com a confiança e a credibilidade que só a Pague Menos oferece. Pague Menos. Amor é o que nos faz gigante. Amor, o Luizinho se machucou. Pai, quem se importa cuida com o que mais confia. Mirtiolate elimina bactérias, previne infecções e ajuda na cicatrização. Onde tem carinho, tem Mirtiolate. Projeto Verão 2018. Projeto Verão 2040. Nivea Sun protege você contra os raios que causam envelhecimento e câncer da pele. Em nova fórmula, com toque seco e rápida absorção. Agora com a melhor fórmula. Comprove. Nivea Sun. A marca da proteção. Gente, eu sempre me interesso por vários temas que a gente aborda aqui no programa, viu? Quer um exemplo? Eu adoro cuidar da minha pele. Por isso, eu fiz questão de fazer uma matéria sobre as propriedades dos óleos corporais. E aí agora, eu tô bem por dentro desse assunto. Quer ver? Então confere aí. Você sabia que muitas vezes só o hidratante não é suficiente pra deixar nossa pele macia do jeito que a gente gosta? Pois é. Tanto no inverno quanto no verão, o nosso corpite precisa aí de uma forcinha extra pra cuidar da pele ressecada. E aí que entram os óleos corporais. Olha, gente, eu confesso que eu tenho muitas dúvidas sobre esses produtos, mas eu vou conversar com quem entende do assunto pra explicar tudo pra gente. E mais do que isso, eu ainda vou fazer uma massagem pra sentir, ó, literalmente na pele, como os óleos corporais funcionam. Bora comigo? E eu tô aqui no consultório da doutora Helena Rios, que é dermatologista, e vai explicar tudo pra gente sobre óleos corporais. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo ótimo. Então eu queria que você começasse explicando pra que servem os óleos corporais. Então, os óleos corporais, ele tem uma função de lubrificar e hidratar a pele, na verdade, tornando mais macia, tornando mais hidratada, deslizando melhor a mão na pele, a roupa. Tem a função principalmente de lubrificação. E ele forma como se fosse uma película na pele, é isso? Exatamente. É o que a gente chama de um filme lipídico, né? Um filme de gordura, uma capa de gordura leve, normalmente uma capa de gordura transparente, que evita, que impede a perda de água transepidérmica. Mas e o hidratante, hein? A gente pode deixar de usar ou é um complemento? Ok. Posso até falar um complemento do hidratante. Porque isso subtende que a gente tem ali a hidratação feita pelo menos uma vez no dia com o hidratante mesmo e o óleo pode complementar. Poderia vir posteriormente. O ideal é lembrar que sempre colocar o óleo no final. Se você gosta muito de óleo e gosta que o óleo já faz parte do seu banho, você vai terminar o banho nas outras ocasiões. Você pode terminar o banho, passar o óleo e tirar o excesso com um pouco de água. E quais são os melhores óleos para se usar no dia a dia? Os mais leves e que incorporem óleo de semente de uvas, óleo de girassol, a vitamina E, você pode incorporar dentro do veículo óleo. E a gente pode usar o óleo corporal tanto no inverno quanto no verão? Podemos. No verão, você transpira mais. Então, às vezes, vai ser inconveniente você estar com o óleo e transpirando. Às vezes, você não vai conseguir usar um óleo que seja mais encorpado. Normalmente, você vai preferir um óleo mais leve. E principalmente nas extremidades. Pernas, coxas, braços, cotovelo, joelho. Mas, assim, região como face, dorso, tórax anterior, às vezes até abdome. Algumas pessoas que têm uma tendência à pele oleosa e que vão transpirar no verão, não vão conseguir usar bem. Pode estimular a acne, alguma coisa desse tipo. No inverno, que acaba que você toma banho quente, que você vai ter uma temperatura que tende a ressecar mais a pele, você sua menos. Então, quase sempre, você vai conseguir usar o óleo melhor. E o ideal é usar o óleo com que frequência? O óleo pode ser usado todo dia. Tem gente que já tem o óleo como uma rotina do banho. Não tem problema nenhum. É ótimo. É aquilo que a gente falou. Deixa a pele mais macia. Hidrata essa capa de queratina. Sensorial. É uma pele que fica até mais fácil de deslizar numa roupa, às vezes. O que acontece é que usando o óleo durante o banho é muito prático, né? Muito prático. Porque às vezes a gente sai do banho ou tá muito frio, não quer passar o hidratante. Então é mais fácil. Você já faz ali no banho, já enxágua e... Eu acho uma excelente ideia. Daí o termo óleo de banho, né? O óleo de banho é justamente esse óleo que você passa, às vezes, ainda com a pele molhada, retira o excesso, ele já resolve muito bem o problema e ok, isso é rápido. E uma outra maneira de usar os óleos corporais é nas massagens. E aí eu aproveitei, que eu não sou boba nem nada, vim até um espátula aqui já na sala, justamente pra fazer uma massagem e sentir na pele a ação dos óleos corporais. Eu tô aqui com o Pedro. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Ele é massoterapeuta e vai fazer a massagem, vim. Qual vai ser a massagem que você vai fazer? Vamos fazer a massagem relaxante. Bruna, vamos começar pela aromoterapia, tá? Com óleo essencial de laranja. Pra relaxar, o ideal seria a temperatura ambiente ou o próprio óleo morno, tá? Qual que é a principal diferença entre o óleo que a gente usa pra fazer massagem e o óleo corporal que a gente usa no banho? O óleo pra massagem, ele não vai ser absorvido rapidamente na pele, que vai facilitar nas manobras das massagens. Já o óleo pra banho, né, no caso, ele já tem uma absorção mais rápida. Nossa, gente, vocês não têm noção de como a pele fica hidratada, fica macia e, ó, muito cheirosa. Então, vocês viram, né? Usar óleo é muito simples. Então, muita desculpa pra não ficar linda e se sentir sempre bem. Realmente, eu aprendi um monte de coisas sobre óleos corporais e agora eu tô usando bastante, viu? Mas agora eu quero conversar com a mulherada aí de casa e eu sei que vocês vão concordar comigo. O nosso estado de espírito varia de acordo com o dia, não é? Tem dias que a gente tá mais inspiradora, em outros dias mais românticas, em outros mais tentadoras e foi por essas várias paixões que uma mesma mulher pode viver que surgiu a linha de hidratantes e óleos corporais amêndoas paixão. Com a sua textura super leve, eles restauram a água da pele e deixam você cheirosa e linda por até 24 horas. Isso sim que é cuidado, né, gente? Já os óleos corporais paixão agem contra a desidratação e a perda da elasticidade, sendo verdadeiros aliados pra uma pele sempre saudável e bonita do jeitinho que a gente gosta, né? E olha, gente, sem falar nos perfumes que são deliciosos, que toda linha tem. Então, agora você já sabe. Quer cuidar da sua pele sem abrir mão da refrescância e do perfume? Aposte nos hidratantes e óleos de amêndoas paixão e sinta-se bonita o dia todo. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre xampus anti-resíduos. Até já! Sempre bem Com o novo Rexona Torcedor Fanático, toda vez que você joga, ele protege. Joga, protege. Joga, protege. É isso. Você joga. Ele protege como nenhum outro. Novo Rexona Torcedor Fanático. Máxima proteção pra quem vive o futebol. Agora, com o Gat Total 12, tem um enxaguante bucal. Trinta segundos para uma saúde bucal superior. Boca mais saudável. Continua saudável. Novo enxaguante bucal com o Gat Total 12. Tecnologia superior, que não para de trabalhar. Saúde pra sua boca o dia todo. Novo enxaguante bucal com o Gat Total 12. Boca mais saudável entre escovações. E a gente tá de volta aí agora pra falar sobre xampus anti-resíduos. No quadro fica a dica de hoje. Olha só. Olá, gente. Meu nome é Alan Vianas, sou cabeleireiro. E hoje eu vim falar sobre o xampu anti-resíduo. Como usar e se realmente ele resseca o cabelo. O xampu anti-resíduo vai ser usado muitas vezes como uma base de tratamento. Ele vai ser um pré-tratamento. Uma preparação pra estar recebendo outros tipos de produto. Até porque, pelo fato dele ser um produto mais forte, ele vai ser usado de uma maneira que ele deixe essa cutícula mais exposta, mais aberta, deixando esse cabelo bem vulnerável pra receber tanto tratamento como processos de inteligente e realmente obter um resultado perfeito. A diferença dele do xampu normal e o xampu anti-resíduo é que o xampu normal vai servir só pra fazer aquela limpeza na fibra natural. Ele não vai deixar tão exposto. O anti-resíduo não. Ele vai realmente deixar esse cabelo muito áspero. Se você usar só o xampu anti-resíduo, seu cabelo vai ficar muito ressecado, muito vulnerável. Muita gente se pergunta se o pré-xampu e o xampu anti-resíduo são a mesma coisa. Na realidade, são a mesma coisa. A única diferença é que o xampu anti-resíduo vai ter uma função mais profissional. Você vai encontrar muito em salão de beleza. E o pré-xampu é uma linha home care, na qual ela foi criada pra você ter acesso. Só que é o seguinte, cuidado. O xampu anti-resíduo, quando usado no salão, muitas vezes o profissional já vai ter um direcionamento, tanto com tratamento ou algum outro processo. E se você usar esse pré-xampu em casa, que no caso vai ser o anti-resíduo, detalhe, vai ser um anti-resíduo. É um xampu de limpeza profunda, ele vai deixar muito exposto a sua fibra. Faz o seguinte, repõe em seguida com bastante tratamento. Uma máscara de qualidade, pra realmente repor o que o cabelo necessita. Se você usar o pré-xampu e em seguida usar simplesmente um condicionador comum, o seu cabelo ainda pode continuar exposto, certo? E aí, na realidade, em vez de você estar buscando tratar o seu cabelo, você vai estar danificando a sua fibra. Espero que vocês tenham gostado da minha dica e até a próxima. Olha só quantas dicas, né, gente? O programa de hoje estava tão bom que passou voando. Já está acabando, mas calma que amanhã a gente está de volta e vai dar continuidade à matéria sobre a saúde do homem que a gente começou a ver hoje. Vamos explicar a atuação do urologista. Também vamos ver uma matéria sobre os erros de maquiagem que acabam envelhecendo o rosto. Olha, tá bom, hein? Então, eu te espero. Boa quarta-feira e até amanhã. Tchau! Sempre Bem, oferecimento. Mertiolati, onde tem carinho, tem amor. E Nivea Sun, a marca da proteção. Beleza, ia, ia, ia Sempre bem E aí E aí